Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, trazendo notícias sobre os procuradores, conselheiros, auditores, mostrando as nossas reportagens. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre inteligência artificial numa parceria do TCM com o TCU, vamos mostrar também uma fiscalização nos municípios sobre limpeza urbana e as votações no Pleno, Primeira Câmara, Segunda Câmara. O TCM Notícias está começando agora. Em a nossa primeira reportagem, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu um curso de inteligência artificial com auditor do TCU. Veja na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma palestra para discutir a tecnologia no controle externo, que contou com a presença do presidente Joaquim de Castro. Coordenado pela Escola de Contas, a videoconferência teve a participação de Eric Hans Messias da Silva, líder do Núcleo de Inteligência Artificial do Tribunal de Contas da União. Os objetivos foram relacionar o uso de ferramentas como o chat GPT no exercício do controle externo, aplicação na análise processual e avaliar pontos de melhoria no controle externo do TCM de Goiás. Hans falou dos valores, da participação do público e riscos do chat GPT ao ser utilizado, já que traz informações até 2021. O Tribunal utiliza o chat GPT-4. Eu perguntei o que tem sobre cesta de preço na jurisprudência do TCU, e aí ele vai me citando aqui. Ele falou que está usando a jurisprudência selecionada, aí ele me falou aqui a jurisprudência, tal, 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 aborda isso, e isso aqui ele construiu um texto e me deu aqui a fonte, para eu clicar. Então, que eu clico aqui, clico aqui, ó, acorde 1875 2021 plenário. E aí ele vai me dar o trecho aqui, e eu posso clicar e abrir nosso sistema de pesquisa lá da... que ele traz a jurisprudência completa, tá? Para, se o caso eu queira ler com outras referências. Ele trouxe várias referências aqui, tá? Ó, um, dois. Cada um aqui pode ser ou um trecho do mesmo acordo ou um outro acordo. Aqui é o 4958, aqui é o 2399-2022, e aqui o 2637, tá? Então, ele vai trazer aqui informações. A colaboração entre aquilo, a história e a experiência de vocês vai minimizar e diminuir um pouquinho os nossos riscos, diminuir o nosso tempo de implantação e novas tecnologias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. É, e você conferiu aí a reportagem. O Tribunal está investindo também, claro, em inteligência artificial, em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Olha, e agora você vai ver a reportagem da votação da Primeira Câmara do TCM. Veja. Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 96 processos das pautas número 35 e número 166 na terça-feira, 7 de novembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Rames e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde, também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados a concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma fiscalização em sete municípios para verificar a limpeza urbana. Inclusive, vai ter um curso ministrado pelo Tribunal para gestores sobre este tema. Nós conversamos sobre este assunto nesta entrevista. Veja. Como é que se deu essa ideia de fazer esse trabalho de fiscalização da limpeza urbana nos municípios? Então, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Gearia propôs, de forma inovadora, a realização de auditorias em contratos de limpeza urbana nos municípios. Então, a gente fez uma amostragem com base em relevância, risco e materialidade. Selecionamos alguns municípios para começar neste ano, com o fundamento no Plano Anual de Fiscalização do Tribunal, a realizar auditoria de conformidade conforme as práticas de auditoria governamental. Isso foi alguma denúncia? Ou por que essa necessidade de fazer essa avaliação nos municípios do que é gasto com limpeza urbana? Tá. As denúncias sempre chegam no tribunal, ano após ano. Então, esse já é um tema relevante para nós. E, com base nesse histórico de sempre ter denúncia e também da vontade do tribunal, que é pioneiro nesse tema, inclusive, foi um dos primeiros tribunais a editar um manual de análise de limpeza urbana, a gente decidiu, nesse ano de 2023, começar com esse tipo de fiscalização. Havia alguma suspeita de irregularidade? Suspeita de irregularidade, não. Mas a gente sempre parte de um princípio cético. Então, com base nesse histórico, a gente fez um levantamento do que os municípios gastam com limpeza urbana. E, com base nesse levantamento, a gente definiu uma estratégia de selecionar aqueles que a gente considerou os casos mais relevantes para se fazer fiscalização. Quantos municípios foram submetidos à fiscalização? Nesse primeiro momento, a gente já fez uma primeira leva de inspeções, de fiscalizações, em seis municípios. E, nessa semana, o tribunal ainda vai para o sétimo município. Ou seja, no período de 30 dias, o tribunal, com a presença institucional fiscalizatória, já esteve, com essa semana, estará em sete municípios, em campo, com auditores fazendo trabalhos em campo. E o que foi encontrado? Já dá para adiantar um pouco naqueles municípios que já foram fiscalizados? Primeiro, frisando que os processos ainda estão em instrução, e vai ser oportunizado contraditório e ampla defesa, mas a gente já encontrou divergências. Primeiro, os auditores tiveram oportunidade de ir em campo e verificar a execução contratual. Portanto, nesse momento, é hora que o auditor tem a chance de ver presencialmente quantos caminhões de coleta estão trabalhando, estão envolvidos na prestação de serviço, quantos coletores, garis coletores, garis varredores estão envolvidos. Então, o auditor em campo tem a oportunidade de verificar se há alguma divergência. E o foco da nossa fiscalização é exatamente ver se tem divergência entre o serviço que a empresa está prestando e o valor pelo qual ela está recebendo na prestação desse serviço. Se houver alguma irregularidade constatada, o que pode acontecer com esse município? Os gestores e os fiscais dessas contratações vão ser notificados e eles podem responder por multa e imputação de débito. Porém, eu tenho que fazer um destaque. A nossa atuação nesse projeto de limpeza urbana, em foco, primeiramente tem um caráter de recomendação e de alerta, ou seja, tem um caráter preventivo e não punitivo, num primeiro momento. Então, a gente vai emitir alertas e recomendações na pretensão de que sejam solucionadas essas divergências e, se não haver solução, a gente vai propor medida sancionatória. Os municípios fiscalizados nessa primeira leva foram São Simão, Ouvidor, Inácio Holândia, Gouvelândia, Hidrolândia, Anápolis, Valparaíso e Aporé, que vai ser realizada ainda nessa semana, no dia 8. Dia 24 de novembro vai ter um curso aqui do TCM para gestores sobre limpeza urbana. O objetivo é orientar? O objetivo é orientar. Inclusive, esses municípios, primeiramente, foram fiscalizados, eles foram orientados, foi oferecido um curso de capacitação para os gestores e fiscais, justamente para lidarem da melhor forma possível na execução desses contratos. E, dada a boa repercussão, o sucesso dessa primeira capacitação, a gente resolveu oferecer uma segunda turma, dessa vez aberta a todos os municípios. E o dia de realização será dia 24 deste mês, de novembro, com a duração de um dia, o curso tem seis horas de duração, um dia. E aberto, as inscrições já estão abertas agora para todos os municípios interessados. Olha, para se inscrever, para fazer esse curso no dia 24 de novembro agora, o endereço está aqui no site do TCM. É importante, gestor, que você faça esse curso, mande um funcionário seu para que não haja erro na contratação da limpeza urbana no município. Isto é muito importante. E olha, agora você vai acompanhar uma reportagem que o TCM prestou uma homenagem ao conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, que se aposentou. Veja na reportagem de Luciana Brits. Membros, servidores e colaboradores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás participaram na tarde desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, de solenidade em homenagem ao conselheiro substituto Irani de Carvalho Júnior, aposentado após 14 anos de serviços prestados ao TCM de Goiás. Professores da cidade de Valparaíso, que aguardavam a apreciação de um processo pelo Tribunal Pleno, também prestigiaram a solenidade, que foi marcada pela emoção. O coral do tribunal cantou para os presentes e o homenageado, que trabalhou na Câmara dos Deputados e na Secretaria da Fazenda de Goiás, antes de integrar os quadros do TCMGO. Não faltaram demonstrações de gratidão, nem elogios à personalidade e ao trabalho do conselheiro recentemente aposentado. Nós desejamos ao conselheiro Irani todas as felicidades nessa nova etapa da vida dele, depois de muitos anos de serviço público prestado ao Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas dos Municípios. O conselheiro Irani realmente merece a aposentadoria, uma vitória, para que ele possa, então, aproveitar essa nova fase da vida, ao lado dos seus familiares e fazendo aquilo que ele desejar. Mais do que merecido, um conselheiro que sempre prestou relevantes serviços aqui no tribunal, sempre trazendo teses inovadoras, sempre muito preocupado e muito atento aos processos aqui do plenário e das câmaras. Então, em nome do Ministério Público, nós desejamos tudo de bom ao conselheiro Irani. E ele, ao longo desse tempo, demonstrou a todos nós uma dedicação enorme ao tribunal, um conhecimento riquíssimo, uma pessoa que fará falta, pode ter certeza disso. Então, Irani, quero lhe agradecer muito por essa convivência que nós tivemos aqui nesses anos todos. e pedir a Deus que continue te iluminando, que você seja essa pessoa que você é, e que nessa nova jornada agora tenha sucesso. Eu estou muito feliz, então, por ter esse reconhecimento. Foi um período maravilhoso que eu passei aqui, esses 14 anos, onde eu pude exercitar aquilo que eu aprendi do meu pai e da minha mãe, que eu queria servir, foram professores, servidores públicos, e o servir ao Estado de Goiás, aos municípios. Lamento, porque eu poderia ter feito muito mais. Mas, da maneira que for colocado para mim, a próxima pauta, o próximo ciclo da minha vida, estaremos à disposição do grande Senhor, Deus do Universo. E agora você acompanha a votação da segunda Câmara do TCM. Sob a presidência do conselheiro Valserno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 31 processos na sessão remota de quarta-feira, 8 de novembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, o conselheiro substituto Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 168. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo site do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O TCM e parceiros finalizaram o planejamento da educação básica no município de Aragoiânia. É o PNE Aqui. Acompanhe como tudo isso aconteceu nesta entrevista. Como foi pensado o PNE Aqui e como ele foi executado? Bem, esse programa de acompanhamento do Plano Municipal de Educação, ele já havia iniciado em alguns outros municípios. O PNE Aqui, que é este que foi assim batizado, ele foi já um programa em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás. Um município também com as mesmas características dos outros municípios que a gente vinha acompanhando, enquanto TCM. E aí este, um experimento, porque é um projeto piloto, em conjunto com o Ministério Público do Estado. E como é que foi esse trabalho dentro do tribunal e em parceria com o Ministério Público, resultando para o município? Bem, esse trabalho, ele se iniciou ainda antes da pandemia. Ele era um projeto previsto de duração de dois anos. Ele já tinha transcorrido um ano e meio dele, quando nós tivemos a pandemia. Mas, nesse um ano e meio anterior, nós tivemos já um trabalho já mais sedimentado no município. Dando um exemplo, o Conselho Municipal de Educação de Aragoiana, ele já tinha sido instalado. E este fato, inclusive, apoiou muito no decorrer da pandemia, porque o município ali já precisou do apoio, de todo o trabalho do Conselho Municipal para um regime de aulas não presenciais. A própria creche do município, a educação infantil ali do município, ela foi toda regulamentada por esse Conselho Municipal de Educação em plena pandemia. Então, mesmo a gente tendo suspendido as atividades em março de 2020, e nós só retomamos isso em setembro de 2022, o próprio município já estava com uma boa base e com esse acompanhamento da promotoria de justiça local, o que ajudou muito nesse período de aulas não presenciais e tudo mais. Em outubro, vocês finalizaram esse trabalho do PNE aqui, lá em Aragoiana. E qual foi o resultado? Bem, aí nós retomamos esse projeto em setembro, ele com duração de um ano, e aí prevista o encerramento lá para setembro, terminamos concluindo no início de outubro, no dia 5 de outubro, e os resultados alcançados foram excelentes. Primeiro, tivemos um engajamento muito forte da própria comunidade local, ou seja, desde o chefe do Poder Executivo, o prefeito, a Câmara Municipal, pela presidente da Comissão da Educação da Câmara Municipal, a secretária municipal de educação, presidente do Conselho Municipal de Educação, a presidente de lá também, em conjunto com diversas outras pessoas da comunidade escolar. Então, este engajamento todo que aconteceu no decorrer do projeto é que eu acredito que tenha sido um grande fator de sucesso. Como é que funcionou esse plano nacional, o PNE aqui, em Aragoiânia? Como é que eram visitas, orientações, o que o tribunal trabalhou de forma efetiva? Bem, ele se deu na primeira etapa com visitas mensais presenciais. Então, até ali, março de 2020, nós fizemos 10 visitas anuais ao município. A partir do retorno, em 2022, nós já fizemos um aprimoramento. Então, nós reabrimos o projeto com uma audiência pública, apresentando tudo o que já tinha ocorrido, inclusive nesse período que nós ficamos suspensos com o projeto, mas a política pública dando continuidade no município. fizemos 10 reuniões por videochamada, e aí foi também uma experiência muito válida, porque a gente tinha adquirido bastante essa expertise de reuniões remotas, e isso também vai facilitar muito qualquer outro projeto, independentemente da distância aqui da sede do tribunal. O custo fica muito mais baixo. E finalizamos com uma outra audiência pública, que é aquele momento também presencial, onde estava toda a comunidade, mais poder executivo e legislativo local, promotoria de justiça, o centro de apoio operacional aqui do MP, da sede, e mais o TCM. O que vocês sentiram na qualificação que tenha melhorado para os alunos nesse processo do PNE aqui em Aragoiânia? Bem, o projeto se deu em grandes três blocos. Um deles é o bloco orçamentário, que é a grande expertise do Tribunal de Contas. Então, o que nós conseguimos trabalhar dentro da comunidade escolar, inclusive junto à promotoria de justiça, foi essa capacitação para o orçamento público municipal voltado para a educação. Isso deu um grande salto, porque aquele ambiente ali de contabilidade e planejamento municipal, que não conhecia muito bem as nomenclaturas e a realidade da educação do município. E, por outro lado, a própria equipe da educação, também desconhecendo essas etapas de planejamento, o plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, nós conseguimos fazer essa combinação. Nós juntamos essas duas áreas nesse projeto, onde o planejamento melhorou bastante, da própria política pública a ser implementada. Qual vai ser a atuação do TCM a partir de agora com relação à educação básica nos municípios? Bem, da parte aqui do TCM, hoje nós temos uma comissão específica de educação, que nós temos aí, ela supervisionada pelo conselheiro Fabrício Mota. Essa comissão, ela vem já há um ano instalada e estudando, e já em implantação alguns projetos, para essa área específica da educação, que depois, isso levado à Secretaria Geral de Controle Externo, essa área fim do tribunal, ela poderá ser subsidiada por esses trabalhos realizados pela comissão. A ideia é que o tribunal continue participando efetivamente da educação básica nos municípios? Sim, com certeza. A temática, a educação, essa política pública, ela já há vários anos no tribunal, ela é considerada uma das prioritárias, junto com a saúde, junto com a infraestrutura. Então, é o maior gasto do município com a educação. Então, isso aí é primordial. E o que nós estamos também vivenciando atualmente é o final de um ciclo, de um planejamento e de execução, que foi a do Plano Nacional de Educação, que vai se encerrar agora em junho de 2024. Esse momento, o tribunal está já se planejando e programando para o ano que vem para apoiar os municípios em melhor conhecer a sua realidade atual, ter um ótimo diagnóstico, para que ele possa rever, repensar esse novo ciclo de 10 anos. E agora você acompanha os processos que foram analisados pelos conselheiros no Pleno. Veja. Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 29 processos às pautas nº 164 e nº 167 na tarde de quarta-feira, o 8 de novembro. Participaram da sessão os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíte. Fizeram sustentações orais a procuradora do município de Trindade, Cristina Santos Lopes Leite e os advogados Vandir Alain de Oliveira e Rafael Rodrigues Paniago. Durante a sessão, que foi transmitida ao vivo, foram publicados posts na rede X, antigo Twitter. Os julgamentos podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, o TCM Notícias está terminando agora. Estão aqui os nossos canais. Você pode entrar em contato, dar sugestão, fazer reclamação, ajude a fiscalizar os seus municípios. É importante que você participe. Ligue para a ouvidoria, faça um contato, mande um e-mail, entre no site do Tribunal para que você possa acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, as nossas reportagens. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações aqui no seu TCM Notícias. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho